O programa Olhe Minha Cidade está na região de Sorocaba, onde história e religiosidade estão preservadas. O Largo do Divino. É exatamente deste ponto que a gente continua mostrando personagens e belas imagens da Zona Oeste da cidade. Aqui fica o Centro de Educação Infantil 109, Escola Benedito Pagliato. O prédio estava fechado há mais de 10 anos. No ano passado foi revitalizado para atender os alunos. Hoje, 150 crianças de 0 a 4 anos frequentam o espaço em período integral. Por aqui tem salas de aula, berçário, espaço para alimentação, parquinho. A tecnologia também está presente. São três salas com lousas digitais que ajudam no processo de aprendizado das crianças e transformam a rotina dos educadores. Realizamos um investimento muito significativo em educação tecnológica, como lousa digital, internet, inclusive nesta unidade. E entre outros investimentos, como Chromebook e tablet para todas as nossas crianças. Estamos investindo na rede, garantindo o direito à aprendizagem em uma educação de qualidade. Educação e sabedoria. Por aqui, a gente encontra um local de muitas histórias e tranquilidade. Assim, podemos definir a Vila dos Velhinhos, na Vila Espírito Santo. O local, cercado por árvores, existe desde 1934. Na época, o espaço era conhecido por ser a Vila dos Pobres, onde acolhia as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Depois, a Lei do Estatuto do Idoso, o local passou a ser destinado para atender pessoas de 60 a 80 anos. A unidade é filantrópica, ou seja, todo o dinheiro é voltado para o conforto dos idosos. E aqui, eles são livres para ir e voltar quando quiserem. No Lar dos Velhinhos, tem espaço para dormir, tomar café, almoçar, jantar e até pintar. Esses quadros foram feitos pelos idosos que vivem aqui. E há 26 anos, a Rosana Pauletti trabalha no Lar dos Velhinhos como assistente social. É uma vida, né? Eu tenho muito amor, muito aprendizado e, assim, eu consigo respeitar as conquistas deles, a vontade deles, né? Não é a nossa que estamos aqui. Eu sempre falo para todos os funcionários, para todos os colaboradores. Eles são a nossa prioridade, né? Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então, assim, é um pedacinho de vida, de aprendizado muito grande que a gente recebe no dia a dia. Não é nem um trabalho, né? É um amor, assim, uma troca de experiência muito grande. Há 15 anos, o seu Edson Marinho é morador e faz parte da história do local. A rotina é descrita detalhadamente por ele. Sou chegadão na igreja, João de Camargo, adoro João de Camargo. E cinema, é meio fraco. Tem vida própria, né? Aqui tem tudo, o Bar do Divino, né? Dar atenção às pessoas, acolher no sentido mais profundo da hospitalidade, assim ao povo daqui. E esse sentimento ultrapassa as fronteiras do bairro. Colado no Jardim Espírito Santo, está o Jardim Veracruz. A Praça Márcia Mendes é um dos pontos de lazer ao ar livre do bairro e leva o nome da atriz e jornalista brasileira que morreu aos 32 anos de leucemia. Em frente à praça, está a Unidade Básica de Saúde, que leva o mesmo nome e oferece serviços para o bem-estar da população. Bem perto da praça e da UBS está a Avenida Salvador Milego, uma das principais do bairro. Nela, fica o 4º Distrito Policial de Sorocaba, que registra, em média, mil ocorrências por mês. Nem todo mundo sabe, mas aqui no Jardim Veracruz, fica o Mosteiro da Imaculada Conceição e de Santa Clara. Aqui dentro, vivem religiosas que optaram por uma vida em clausura. Elas se denominam monjas concepcionistas, que escolheram uma vida religiosa contemplativa. A irmã Maria da Paz mora há 37 anos neste lugar. Vinda do Ceará, ela conta com alegria a rotina junto com as outras religiosas. Oração, trabalho e silêncio. Oração, 5 horas da manhã, depois das orações, uma hora de meditação, depois o café, depois trabalho. Hora é que labora. Aqui é a casa do silêncio, é a casa de Deus. Quando você chega na entrada, a gente sente uma diferença, um bem-estar, uma elevação. Quando a gente vem de fora, quando chega no portão, a gente sobe, sabe? A gente sobe. É uma diferença que a gente não sabe explicar. Elisa mora em São Paulo, mas visita a família em Sorocaba aos fins de semana e reencontrou a fé no mosteiro. Ela conta que estava passando por um período difícil e veio buscar as pílulas do Frei Galvão, que são distribuídas nas missas. Foi então que ela encontrou a irmã Maria da Paz e o conforto necessário para enfrentar o momento difícil. A Madre foi me dando um ânimo de eu voltar a ter fé, de eu voltar a buscar a Deus. E aí eu passei um período aqui de 20 dias e comecei a frequentar as missas, que são todos os dias, a partir das 11 horas. E aí eu fui criando um vínculo com a Madre, onde ela sempre está preocupada. O meu desejo é que o convento encha de gente, encha mais de gente que tenha juízo, que tenha sede de Deus, que tenha sede da salvação eterna. Frei Galvão é considerado um dos santos mais populares no Brasil. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI em 2007, tornando-se o primeiro santo brasileiro nascido em solo nacional. Essa história das pílulas, pra mim, foi apenas assim, acho que um chamado, sabe? Assim, não, você tem que retornar, você tem que vir, porque realmente eu sou católica, então eu estava afastada, né? E através dessa pílula aqui eu acabei voltando e tendo o interesse de estar junto de Deus novamente. Quem tem um local como esse aqui, não sabe o quanto isso aqui é bom, entendeu? Quem dera eu tivesse isso em São Paulo, pra que eu pudesse frequentar todos os dias. Então sempre que eu chego, como eu disse, eu acabei de chegar de São Paulo e já vim aqui visitar. Reconhecer a fé. No bairro, a religiosidade está muito presente. Em resumo, este aqui é um lugar onde o passado se mistura com o presente, onde as tradições se mantêm vivas. E aí 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 E aí